Foi durante este evento realizado na indústria em São José dos Pinhais. A Volkswagen vai investir 3 bilhões de reais para ampliar a produção de modelos da indústria, onde já são fabricados o T-Cross e dois modelos da Audi, marca que pertence ao mesmo grupo. A Volkswagen tem história de 71 anos de Brasil e uma história muito bonita de 25 anos do Paraná. Então estou muito orgulhoso de estar hoje anunciando o investimento desse nível, 3 bilhões de reais, o novo veículo trazendo para cá, mais dois veículos que estamos colocando aqui, uma picape e também o anúncio do Virtus aqui na produção. Isso porque a gente acredita muito aqui na nossa planta, uma planta com super qualidade, que entrega realmente o produto que realmente o consumidor busca. Nos consolidamos como o segundo polo automotivo do Brasil, o Paraná passou a ser uma referência na produção, não só de carros, mas de tratores e caminhões também. Então isso ajuda a trazer muito emprego, até porque a cadeia produtiva de uma montadora, seja de caminhão ou de carro ou de trator, ela é extensa. Então não é apenas os empregos aqui da indústria, mas é os empregos de outros fornecedores que estão espalhados pelo Estado, que fornecem peças e equipamentos para que o carro, o trator ou o caminhão fique pronto para entregar para o seu cliente. São mais de 20 mil empregos gerados diretos e indiretamente pela presença da Volkswagen aqui, movimentação de porto, de estradas e tudo. No Paraná tem a Lei Paraná Competitivo para a tração de investimentos que prevê que as empresas investam no social. É o que a indústria alemã já vem fazendo. A Volkswagen já nos ajudou com investimento no Hospital Pequeno Príncipe, com hospitais no interior do Estado, com reformas, ampliações, compras de equipamentos. Nós temos um programa chamado Carretas do Conhecimento, que a gente leva qualificação para qualificar cada vez mais a mão de obra dos nossos jovens por todo o Estado do Paraná. Então a empresa também tem que fazer algumas contrapartidas importantes na área social e que automaticamente ajuda a nossa população. O representante da indústria disse que os investimentos no social vão continuar. Esse ano estamos fazendo 11,7 milhões de reais de investimentos em educação, em saúde. Então é bem importante com hospitais, com Carretas do Conhecimento. Então faz parte da nossa função também social, a nossa empresa realmente ajudar a comunidade em torno da Volkswagen.